O amor da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo videão do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de notícia e informação, eu super te recomendo o aplicativo da OneFootball. A OneFootball é extraordinária. Além do aplicativo ser 100% gratuito, se liga em tudo que ele te entrega. Você tem na palma da sua mão os melhores momentos dos jogos do Brasileirão. Assim que terminam os jogos, acessam a dados estatísticos, classificação, tabela de campeonatos. Você também pode ver de graça os jogos do campeonato alemão. Além também, de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia do Vasco, o aplicativo, manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Informação divulgada pela Arena Cruz Maltina, aprofundada pelo Papo na Colina e confirmada pelo GE. São três fontes diferentes. Jorginho está muito próximo de ser anunciado como o novo técnico do Vasco da Gama. Beleza? Eu vou trazer pra vocês aqui a informação, vou comentar em cima e encerro até com um depoimento do Emílio Faro, que já tava se colocando como técnico mesmo e já não mais como um interino. Beleza? Vamos à informação. O Vasco negocia com o Jorginho e está próximo de um acerto com o treinador. O anúncio da contratação pode acontecer em breve. O clube procura um treinador para comandar a equipe nas dez rodadas finais da Série B, ou seja, um técnico tampão, só pra essa temporada. Beleza? E ofereceu um contrato válido até o fim da temporada. Jorginho está livre no mercado desde que saiu do Atlético-Iniense no mês passado. A informação de que o Vasco negocia com o Jorginho foi publicada primeiramente pelo perfil Arena Cruz Maltina no Twitter. O GE apurou que Paulo Brax e Luiz Melo, diretor esportivo e CEO da SAF do Vasco, respectivamente, se reuniram com um técnico de 58 anos na semana passada. A vitória apertada sobre o Guarani na última quarta-feira em São Januário acalmou os nervos, mas a derrota para o Brusque nesse sábado, fora de casa, retomou as cobranças pela contratação de um treinador. A equipe está sendo comandada pelo interino Emílio Faro. Auxiliar fixo da comissão técnica do Vasco, Emílio completou dez jogos à frente do time nesta Série B, oito deles seguidos. Ele também é havido selecionado em dois jogos no primeiro turno, após a saída de Zé Ricardo. Os resultados ruins vêm causando desgaste ao treinador, que em Brusque se envolveu numa discussão com torcedores na saída do estádio. O Vasco ocupa, neste momento, a quarta colocação da Série B, com 47 pontos à quatro de distância do quinto colocado, que é o Andrina. O time perdeu os últimos seis jogos como visitante na competição. E aí informa ali que o próximo jogo do Vasco é domingo contra a equipe do Grêmio, lá na Arena do Grêmio, às quatro horas da tarde. Dito isso, vamos aqui a algumas situações e eu começo a fazer uma análise aqui, para depois a gente entrar numa outra informação aqui. Beleza? Primeiro, eu acho que a gente grita muito veementemente essa situação de técnico no Vasco, porque a gente, como brasileiro, a gente sempre tem que se apegar a alguma coisa. A gente é muito resultadista. Tanto é que eu vou dar N exemplos aqui e vou explicar detalhe por detalhe, espero não ser mal interpretado. Quando o Emílio Faro assume os dois primeiros jogos dele no total de dez, que foi logo assim que o Zé Ricardo sai, o Vasco ganha os dois jogos, dois jogos difíceis, Náutico fora e Cruzeiro em casa, jogando muito bem. E muita gente ali fala o quê? Porra, time na mão do Emílio está jogando melhor do que na mão do Zé Ricardo, tá vendo? Esse Zé Ricardo é horroroso. Qualquer um melhoraria o time. Porque enquanto o Zé Ricardo estava no Vasco, muita gente já era favorável à demissão do Zé Ricardo. E hoje, muita gente reconhece que se o Vasco ainda está no G4, é pelo começo de campeonato do Zé Ricardo. E que ele tinha entendido que o time era limitado e fortaleceu a casinha, o sistema defensivo do Vasco. Mas na época, a análise não era essa. Qual era a análise de primeiro momento? Tá vendo aí? O trabalho do Zé Ricardo é tão ruim que o Interino em dois jogos fez o time jogar melhor. Mantenha o cara. E aí o Vasco vai e aposta. Traz um profissional que nunca foi treinador de equipe principal e coloca o Maurício. O Maurício, em momento algum, agradou. Ele sempre veio rateando. Começou a ganhar os primeiros jogos ali. Mas jogando super mal. E depois o time começou a perder realmente. E vem a demissão. O Emílio volta. E aí 4x0 no CRB. Porra, tô falando? Aí, ó. Bota o homem. Deixa o Interino que ele resolve. O cara é bom. E começa todo mundo na coletiva. E aí, vai efetivar, vai efetivar. Eu não quero, não quero, não quero. Vai passando um pouquinho. O negócio ainda tava ok. Ele, não. Sou preparado. Já mudou o discurso um pouco. De que foi convidado e iria ficando. E aí eu pauso aqui. A cronologia dos fatos. Pra começar a fazer uma análise. E dizer um pouco do problema que nós, de uma maneira geral, temos em fazer as nossas avaliações e emitir as nossas opiniões. A gente comenta momento, cara. Tá ganhando, é bom. Tá perdendo, é uma porcaria. E outro parêntese aqui. O trabalho do Emílio Fala é ruim. O trabalho do Emílio é ruim. O trabalho do Emílio é ruim. O trabalho do Emílio é ruim. Não entendeu? Vou repetir. O trabalho do Emílio é ruim. Porque eu sei que mesmo eu explicando bonitinho tudo que eu tô falando aqui, vai ter um monte de comentário imbecil aqui embaixo. Tá defendendo o cara? Não, eu não tô defendendo ninguém. Eu só tô dizendo que a gente grita muito. E eu acho que o Emílio tem errado, demorado a mexer. Ontem, por exemplo, era nítido que o Fábio Gomes não funcionava de 9. E ele mantém o cara jogando a partida inteira. As primeiras substituições dele é tirar um lateral direito e botar um zagueiro de lateral e trocar o outro lateral. Onde o grande problema do Vasco era o meio campo. Na parte do ataque, ele já vai mexer. Depois dos 30 minutos, ele tem errado bastante. O jogo do Bahia é a mesma coisa. O primeiro tempo horrível. Ele volta com o mesmo time. Excessivamente medroso no 5-3-2. O trabalho do Emílio é ruim, tá? Mas eu tô querendo abranger um pouco mais a discussão. Ir um pouco mais a fundo. Porque a gente simplifica. E agora eu faço uma pausa aqui. Hoje grita-se muito porque o Vasco investiu num cara que nunca foi treinador principal. E deu oportunidade no Vasco. E agora manteve o interino. Que, obviamente, por ser auxiliar, nunca foi técnico e não é técnico. Sendo que eu vou dar uma opinião aqui. Já pensando pra frente. Se o Jorginho for contratado, é o nome dos sonhos? Acredito que o de ninguém. Mas, qual é a garantia que eu tenho? Que qualquer treinador, qualquer um. O Renato Gaúcho, o Dorival Júnior, sei lá, qualquer treinador. O do Palmeiras lá. Que o cara em 10 jogos, numa competição que ele não tava, que ele não conhece o elenco, que ele não conhece o ambiente, ele vai chegar e vai resolver. O Jorginho pode chegar e dar super certo? Pode. É futebol. Inclusive, ter aquelas primeiras rodadas, que normalmente quando o técnico chega, todo mundo sai da zona de conforto, tem que buscar sua titularidade de novo. A competitividade meio que aumenta. E logo na sequência, o negócio entra numa normalidade. E esse efeito troca de treinador de cara acaba se perdendo. Então, assim, eu não tenho nenhuma garantia de que com um novo treinador, o negócio vai ir. O próprio Emílio, a gente viu momentos. Muito bem contra Cruzeiro, contra Brusque, Cruzeiro, Náutico e CRB. Trabalho que era do Zé Ricardo, ele só manteve. Deu uma orientação aqui, outra colar, e o time jogou melhor. E agora? O Emílio também é uma porcaria. Então, assim, vou voltar pra trás. Vamos pegar o ano de 21. Marcelo Cabo no estadual, o time até tocava bola, propunha jogo, mas a galera fala o quê? Tira. Vem o Lisca. Porra, agora vai. Estava precisando de sangue nos olhos. Inadmissível, vai jogar com pouca posse de bola contra o atacando na CRB, tomando sufoco de time pequeno. O Lisca vem primeiro, jogou 4 a 1 no Guaralhinha. Porra, tá vendo aí? Agora vai. O time é bom. É o elenco mais caro da CRB. O time afunda. O Fernando Diniz chega, o time no começo, começa a arrancar, 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 arrancar. Perde um pontinho, outro bobo aqui. E de repente o time entra numa espiral negativa e sucumbe. Vamos pra 2020. O Vasco tem um início de ano ruim com o Abel Braga. Ele é demitido ainda no estadual. O Ramon Menezes assume. O Ramon começa muito bem. O Vasco melhora o padrão de jogo. Lidera as primeiras rodadas do Brasileirão. Começa a cair. E aí por uma expectativa criada, sem ser a realidade do Vasco. O Vasco não é um time pra brigar pra ser campeão brasileiro. Quando o Vasco vem pra décima colocação. Pimba, manda o Ramon embora. Traz o Sapinto, um português. E pá, o time, ó, puf, afunda de vez. E aí traz o Lucha. Porque o Lucha, em 19, pegou o time na bica da zona de rebaixamento, fez o Vasco, em um bom momento, brigar com o processo de Libertadores. E depois o time perdeu o fôlego e acabou ali no meio da tabela. Porra, o time não tem condição de cair. O time do Vasco, com o Germancano, Thales Magno, Benite, Fernando Miguel, Pikachu, Castan, e por aí vai. Não é pra cair. Pô, o Luxemburgo vai chegar e vai dar jeito. Vai jogar bem contra o Atlético Uniense, goleia e bota fogo. A galera acha que vai, ele pega o time fora da zona. E aí vai passando, o time perde força e é rebaixado mesmo com o Luxemburgo. Vem pra 19. E você vai ver que é cíclico. Troca de treinador não é necessariamente garantia de que as coisas vão mudar e vão ser resolvidas. Na hora que o calo aperta, é mais fácil trocar um, que é o técnico, do que trocar todo o elenco. E agora eu digo, o Emílio, ele é sim parte importante desse insucesso do Vasco. Ele é o comandante. Mas, cadê a cobrança em cima do elenco? O Emílio tem culpa na bola furada que o Danilo Boza faz? Ele tem culpa no gol contra do Anderson Conceição? Ele tem culpa daqueles gols do Sampaio Corrêa na lateral? Ali foi até o Maurício de que o Léo Matos tá olhando pro além e o cara cruza a bola dentro da área. Ele tem culpa dos gols que o Raniel perdeu contra a Ponte Preta? A gente teve a oportunidade de virar o jogo e não virou. Ele tem culpa que o Quinteiro tava com o braço aberto? Então, assim, ele tem culpa, mas não toda a culpa. Eu acho que a gente tá discutindo muito o treinador e não tá cobrando o elenco. E outra, além da questão do elenco e do voltando ao Emílio, o Emílio não é treinador. Ele é auxiliar quem efetivou Carlos Brasil e a diretoria. Pra quem acha que o Carlos Brasil não teria competência pra estar no cargo, quem foi que colocou? Então, é uma cadeia de cobrança que a gente tá indo na ponta menor do problema que é o Emílio, que nem técnico é. Então, a cobrança foi no Emílio no último jogo, tem que ser no Carlos Brasil, tem que ser no presidente Jorge Salgado, tem que ser em todo mundo e no elenco, porque eu tô vendo muita gente discutir o técnico, mas o Vasco com todo o respeito de novo, olha o elenco que a gente tem e olha os outros times, a gente simplifica muito. Dez rodadas agora, se o Vasco não tiver êxito, a culpa é do Jorginho? Então, cadê? O Alex Seixeira chegou com muita pompa, não tem entregue o que a gente esperava, o Raniel começou a temporada fazendo gol, parou de fazer gol, Palácios, jogador que vem e já tá reclamando aí, querendo ir embora do Vasco também, você assume a responsabilidade, cara, tu valeu, tu custou pro cofre do clube entre 8 e 10 milhões de reais, tem a culhão, resolve a merda do jogo, aí a reserva de um jogador de 41 anos de idade, agora vem o outro que tava quase 4 meses sem jogar, na ausência da estrela do time em termos de carreira dentro do Vasco que é o Nenê, o Palácio não joga, virou terceiro opção de meia, aí agora quer ir embora, então é muito simples, cadê a responsabilidade desses jogadores que lá estão, estão cobrando da peça mais frágil, que é um cara que nem treinador é, então assim, eu acho que de novo, precisa de um técnico, legal, beleza, contratou, mas eu acho que a gente simplifica muito e toda hora o negócio aperta, manda embora o técnico, tudo no Brasil resume-se a manda embora o treinador, o elenco da gente é muito limitado, muito limitado e falta eles assumirem a bronca, eles tem que bater no peito e falar, porra, a gente toda coletiva falava que queria que o Emílio ficasse, que o Emílio ficasse, que o Emílio ficasse, o grupo tava fechado, gostava do Emílio e olha o resultado que vocês estão entregando pro Emílio, com todo o respeito, o Vasco não podia ter perdido pro Brusque ontem, o Vasco não podia ter sido engolido pelo Novo Horizontino como foi lá em São Paulo, o Vasco não podia ter cagado sangue pra ganhar do Londrina, pra ganhar do Criciúma do jeito que ganhou, o Vasco vem apresentando recorrentemente desempenhos pífios e a campanha do Vasco se deve muito a força e o apoio de São Januário. Ano passado, talvez com o São Januário com o público, se não fosse a pandemia, a gente tinha colocado esse time na Série A e hoje o Vasco briga com o quinto colocado, só não tá fora por incompetência dos outros e tá ainda na quarta colocação, muito em função da nossa torcida, que faz muita diferença. Sendo que, de novo, estamos resumindo muito o papo. quando eu há dias atrás vinha falando, olha, acho que tá muito em cima pra trocar um treinador, pra trazer um cara mesmo, acho que tinha que ter trago um pouco antes. Tenho medo do cara até chegar, se adaptar, conhecer a competição e ao invés de melhorar, piorar. É um receio que eu tenho, mas a pressão tá muito forte, todo mundo quer, o Emílio vem desempenhando muito mal a sua função na beira do gramado, eu concordo, sendo que eu não tenho essa convicção de que faltando 10 jogos vai trocar e vai resolver. uma coisa eu tenho certeza, o Vasco tá rindo muito na cara do perigo e tá muito complicado. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco dos 10 jogos finais, aí, vou ver se eu faço aqui a minha projeção, pegar o resultado de todos os times e tentar fazer ali um chute de quem sobe pra primeira divisão. Beleza? É isso, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o negócio não tá concretizado e também não tá oficializado, pelo menos enquanto eu gravo. às 5h53 da noite, se surgir a confirmação, aí eu trago pra vocês no próximo vídeo, beleza? 1, 2, 3, um tibolaço, tamo junto família, qualquer momento, em volta mais, tamo brito, valeu, fui!